Música Candidato Presidente da República, Anacleto Bento Ferreira, garante se retam votos, Rússipovo. E a sábado da der, Tocosanulu, Horas Timor-Leste, Candidato Presidente da República, Anacleto Bento Ferreira, Hakan Basentru Votesong Ihe Sekolah Insinyu Bajiku Sentral No. 4 Kulhun, Hodi Ezer Senyavotu. Havain Ezer Senyavotu, Candidato Presidente da República, optimista katak Pabu Seyavotu Bania Ihe Elisang Presidensial Tinangne. Itu ihan optimisme rasik, ihe dan iha ini baik-baik, garante sehingga iha katak se iha votantis, may hau, ane kaisa selama, may be manang ala manang, i dene paiz democratiko, ne vem maka adoptan sistema demokracia ne, portanto tenk simo resultado kolker selama atumai. O que interessa maka resultado nesha i se solucion, pro se suda democratiko, pro se suda pacifiko, pro se suda la iha influencia o se particello. Portanto, o resultado sa i da atumai, tenk simo, lu dar cidadan da responsabilidade. Dobar kaisa, ane kaisa selama, tenk simo, nu ka lago, në sanh hau, tenk sila com entonces, manang, manang e vitória, manang, manang e esperitatsi. Vitori haraü 2021, enteron lida tumenangan. Tu iha observasau, Jornalista Gmail iha Centre Dotación Escola Ensino Basico Central nr. 41, Candidato Presidente da República ni, tu iha Centre Dotation si Imhussi Ekipa Centre Dotation Hudi Haikat Liw Babota. Centre Dotation Escola Ensino Basico Central nr. 41, com a segurança da PNTL e com a observação da Observador Nacional e Internacional da CNE e Fiscais da Cândidato Presidente da República Sanul Resinem. Justine Anunano, GMN.